O que você precisa saber para começar a escrever o seu roteiro? Vamos lá! Fala pessoal, muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Sou Filmes, o canal que ajuda você a fazer cinema. Me chamo Ariane Soares e quero trazer hoje para vocês aqui nesse vídeo aquilo que você precisa saber para começar a escrever seu roteiro. E a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, você precisa saber desenvolver uma narrativa coerente com a história proposta. Você teve um start, você teve um insight para uma ideia, para a construção de uma nova história, quem sabe até de um novo universo. E aí o que você precisa? Você precisa que a narrativa que você vai construir seja coerente com todo o contexto que você propôs. As pessoas precisam acreditar naquilo que elas estão lendo, as pessoas precisam acreditar naquilo que elas estão vendo. Segundo, você precisa saber, é muito importante desenvolver a complexidade humana dentro dos seus personagens. E para isso você precisa construir seus personagens em pelo menos três camadas distintas. As características físicas, que é aquilo que você vê, que aparece na tela. A primeira impressão é a que fica, lembra? Essas são as características físicas. As características emocionais bar psicológicas, que é como o seu personagem enxerga o mundo, como ele entende, como ele ouve, como ele percebe, quais são as percepções dele de mundo, como é o psicológico, como ele responde as questões que são apresentadas para ele. E o terceiro são as características sociais, qual é o ambiente em que ele vive, como ele influencia esse ambiente e como esse ambiente o influencia. Nós, seres humanos, somos dotados de complexidade em todos esses aspectos. Então precisamos construir também esses aspectos os mais reais possíveis dentro dos nossos personagens. E terceiro, você precisa ser criativo e ousado. Muitas histórias já foram escritas, mas presta atenção, nenhuma é igual a sua. Então saia fora da caixinha e seja criativo na construção da sua narrativa. Não comece a escrever um roteiro aleatoriamente, se planeje, siga as etapas, faça anotações, aprofunde os personagens, aprofunde a narrativa e deixe a criatividade fluir na história que você está construindo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Um beijo, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!